Projeto Éden, estudo do livro de Enoque, capítulos 53, 54 e 55. Capítulo 53 diz assim, Então eu olhei e me virei para outra parte da terra onde vi um profundo vale de fogo ardente. Para esse vale eles levavam os monarcas e poderosos. Lá meus olhos viram os instrumentos que fizeram, correntes de ferro sem peso. Então eu perguntei ao anjo da paz que estava comigo dizendo, Para quem são essas correntes preparadas? Ele respondeu, Estas são preparadas para as hostes de Azaziel, para que sejam entregues e julgados a uma menor condenação, e para que seus anjos sejam subjugados com pedras arremessadas, como o Senhor dos Espíritos ordenou. Micael, Gabriel, Rafael e Fanuel serão fortalecidos naquele dia, e então os lançarão numa fornalha de fogo ardente, para que o Senhor dos Espíritos possa ser vingado pelos crimes que eles cometeram. Porque eles se tornaram ministros de Satã e seduziram os que habitam sobre a terra. Naqueles dias, a punição virá do Senhor dos Espíritos, e os receptáculos de água que estão acima nos céus serão abertos, e igualmente as fontes que estão sob a terra. Todas as águas que estão nos céus e abaixo deles serão reunidas e se misturarão. A água que está acima no céu será o macho, a água que está sob a terra será a fêmea. E serão destruídos todos os que habitam sobre a terra e os que habitam sob as extremidades do céu. Por esses meios, eles entenderão a maldade que cometeram na terra, e por esses meios serão destruídos. Capítulo 54, diz assim, Depois disso, o antigo de Dias lamentou e disse, Em vão destruir todos os habitantes da terra. E jurou por seu grande nome, dizendo, De agora em diante, não agirei mais assim para com todos os habitantes da terra, mas porém um sinal nos céus. Ele será a fiel testemunha entre mim e eles para sempre, tanto quanto os dias dos céus durarem sobre a terra. Depois disso, de acordo com esse meu decreto, quando eu estiver disposto a prendê-los de antemão pela instrumentalidade dos anjos, no dia da aflição e da perturbação, minha ira e minha punição permanecerá sobre eles, minha punição e minha ira. Diz Deus, o Senhor dos Espíritos, Vós, reis, vós poderosos que habitam o mundo, vereis meu eleito sentado no trono da minha glória. Ele julgará Azaziel e todos os seus associados, em nome do Senhor dos Espíritos. Ali igualmente vi as hostes dos anjos que estavam se movendo em punição, confinadas numa rede de ferro e bronze. Então perguntei ao anjo da paz que estava comigo, Para quem estes sob confinamento estão indo? Ele disse, Para todos os seus eleitos e amados, para que eles possam ser lançados nas fontes e profundas fendas do abismo. E aquele vale será preenchido com seus eleitos e amados, cujos dias de vida serão consumados, mas os dias de seus erros serão inumeráveis. Então príncipes se combinarão e juntos conspirarão. Os chefes do leste, entre os partos e medos, removerão reis, nos quais um espírito de perturbação entrará. Ele os lançará de seus tronos, saltando como leões de seus esconderijos, e como lobos famintos no meio do rebanho. Eles subirão e pisarão na terra de seus eleitos. A terra de seus eleitos estará diante deles. O piso, o caminho e a cidade do meu povo justo impedirá o progresso de seus cavalos. Eles se levantarão para destruir uns aos outros. Sua mão direita se estenderá. O homem não conhecerá seu amigo ou seu irmão, nem o filho de seu pai ou de sua mãe, até se completarem o número de corpos de seus mortos, pela sua morte e punição. Nem isto acontecerá sem causa. Naqueles dias a boca do inferno será aberta, na qual eles serão imersos. O inferno destruirá e tragará os pecadores da face dos eleitos. Capítulo 55 diz Depois disso vi outro exército de carruagens com homens dirigindo-as, e eles vieram sobre o vento do leste, desde oeste e do meio do dia. O som do barulho de suas carruagens foi ouvido, e quando aquela agitação aconteceu, os santos fora do céu a perceberam. O pilar da terra se abalou a partir de sua fundação, e o som foi ouvido das extremidades da terra até as extremidades do céu ao mesmo tempo. Então eles caíram e adoraram ao Senhor dos Espíritos. Este é o fim da segunda parábola. Recapitulando o assunto do julgamento dos anjos pecadores, sentença e execução, juntamente com as demais visões de Enoch a respeito do período de julgamentos, Iá Haruhot, o Senhor dos Espíritos, volta a lembrar a cada ser humano que toda transgressão tem uma retribuição. Não é porque você não acredita em Deus que está livre de ser julgado. Não. O juízo final é para todos os viventes. Para isso, o capítulo 53 traz à nossa memória a primeira grande punição de pecados, a dos anjos que tomaram mulheres para si. Por causa dessa desobediência, a terra passou um grande período repleto de seres gigantescos que não poderiam jamais ter vivido entre humanos comuns. Seres esses que a ciência mais antiga achou que deveria ocultar a existência deles e escondeu a existência deles. Mas como tinha esqueletos e crânios gigantescos, tiveram que inventar alguma coisa e inventaram os dinossauros. Quando, na verdade, os crânios enormes pertenciam aos Nefilim, os filhos dos anjos, que construíram o Machu Picchu, as pirâmides antigas do Egito, dos Maia, tudo aquilo que a arquitetura atual não consegue reproduzir. Obra dos Nefilim E tamanha era a força de batalha e inteligência superior dos Nefilim que Iá teve que encher a terra de água para que todos pudessem ser mortos. O Deus Criador fez a terra para os humanos. Não poderia deixar seres imbatíveis como os Nefilim vivendo aqui conosco. Como diz o texto, todas as águas que estão nos céus e abaixo dele serão reunidas e se misturarão. A água que está acima no céu será o Machu. A água que está sob a terra será a fêmea. E serão destruídos todos os que habitam sobre a terra e os que habitam sob as extremidades do céu. Enoque 53, do 8 ao 10. Ou seja, esse texto está mostrando que, na verdade, Deus não fez a terra com a intenção de destruir nada nem ninguém. Mas foi preciso para purificá-la da aberração que era a presença de gigantes. E através das noras de Noé, o DNA do gigante quase permaneceu na humanidade. A gente vê na Bíblia que tinham os Enaquins do tempo de Josué. Eles eram gigantes, como diz a Bíblia. Eram mais altos do que a maioria. E o próprio Golias, que lutou contra Davi, a Bíblia diz que ele tinha seis côvados e um palmo de altura. Em números de hoje em dia, dá mais ou menos 2,70 metros de altura. É muita altura para um ser humano comum. Mas através de seus ícones, como Davi e os outros guerreiros, Deus eliminou os gigantes e os impediu de deixar em descendência entre nós. As águas de cima e as águas de baixo são chamadas no texto de macho e fêmea, porque iriam se juntar para formar a destruição. Não esquecendo, obviamente, como já foi demonstrado nos outros estudos anteriores, que, de acordo com os textos sagrados, em suas línguas originais, a própria Bíblia e o livro de Enoque, A Terra é plana. Ela não é esférica, ela é plana. Muita gente não aceita isso porque esse assunto é abordado de forma tosca, como se fosse uma bobagem. As pessoas fazem piada. E os livros escolares, todos moldados pelo sistema para confirmar o que é ensinado há séculos, escondem do povo a verdade real dos fatos. Mas a própria Bíblia, a partir de seus textos originais, afirma e confirma que a Terra é um platô circular e possui colunas que a mantêm fixa e imóvel no nada. O livro de Jó é uma grande fonte para esclarecer isso. Mas se você reparar bem, nas igrejas não se estuda o livro de Jó. Só se estuda os quatro, cinco primeiros capítulos e os quatro últimos. Estudando o livro de Jó por inteiro, qualquer um verá o que tem sido ocultado sobre a Terra. E não é só a Bíblia não. O livro de Enoque, que é realmente um escrito espiritual, também confirma essa informação, juntamente com a Bíblia. Os escritos que hoje chamamos de Bíblia não são a única fonte de informação espiritual. Pois quando resolveram reunir os textos sagrados, deixaram de fora muitos textos que eram reconhecidos e aceitos na época, no primeiro século. Porque esses livros que ficaram de fora, de uma forma ou de outra, continham passagens que desmentiam toda a mentira do sistema. Então para o sistema se manter, tiveram que deixá-los de fora. Qualquer pessoa que já estudou a sério esse assunto, dos escritos antigos, sabe disso. E logo adiante, no capítulo 54, vemos Iá lamentando ter feito aquela destruição. Os teólogos cristãos explicam errado essa parte. Alteraram o texto do Gênesis e colocaram Deus se arrependeu de ter feito homem. Deus não se arrependeu de coisa nenhuma. O verbo aí utilizado, que eles chamaram de arrependeu na tradução, é It-Nahem, da mesma raiz de Naham e Nahum. Não está dizendo que Deus se arrependeu. Está dizendo, Deus se consolou. Iá se consolou por ter feito humano. Como é que pode fazer sentido isso? Iá se consolou. Tem que botar a mente para trabalhar. Iá criou o ser humano para ser bom e obediente. Mas o ser humano fez o quê? Deu ouvidos a Satã e abraçou o mal. Quando Iá olhou para o ser humano e viu toda aquela podridão que ele não havia criado, ele se consolou, como se estivesse se isentando-se de ser o responsável por aquilo tudo, pois ele não criou o homem para ser pecador. Mas ao se consolar a si mesmo por não ter sido responsável por aquilo, imediatamente, como diz no texto, Yit-Atsev-el-ibô, se entristeceu o coração dele. Quer dizer, Iá olhou para o humano em pecado e disse, eu não fiz isso para ser assim, mas mesmo assim ele ficou triste com o que viu, com o resultado, e resolveu eliminar aquele mal. No capítulo 7 de Amós e em Números 23,19, o verbo é o mesmo. Naham, onde colocaram, Deus não é homem para mentir nem filho de homem para se arrepender. O texto original está dizendo, Deus não é um homem e se decepcionou, e filho de humano e se consolou. É isso que diz no texto original. Mas os tradutores mudaram e transformaram-se em se consolar e se arrepender. E em nenhum momento apareceu teólogo nenhum, dando uma explicação correta a partir do original. Porque o que está no texto original é isso. Deus não se arrepende do que faz, porque Deus não faz nada errado. Só se arrepende do que faz quem faz coisa errada. Deus se consolou, no sentido de contemplar o mal que passou a existir, e ter em si mesmo a certeza de que não foi ele que fez daquele jeito. Deus não fez o homem para ser pecador. E no versículo 1 ao 7, o capítulo 54 relaciona os reis e líderes das nações aos anjos pecadores. Para Deus, os pecados deles são equivalentes em níveis de maldade, pois os reis das nações não reinaram no modelo do rei messiânico, com justiça e igualdade, mas praticaram o mal e usaram o poder que tinham para seu próprio bem. E do versículo 8 em diante, está nitidamente fazendo referência a outro julgamento futuro, Gog e Magog e Armagedon. Juntamente com o capítulo 55, que tem apenas seis versículos, a segunda parte do 54, Enoque 54, do 8 ao 12, demonstra movimentações bélicas e trocas de poderes relacionadas aos medos e persas, que hoje em dia são a nação iraniana, o Irã. A situação de Gog e Magog poderia ser resumida assim, enquanto nações inteiras se unem para tentar acabar com Israel, Yeshua está se aprontando para voltar a esse mundo. E quando tudo estiver no limite, máximo da tolerância, ele vem e salva seu povo, como sempre fez e como sempre faz. É claro. E um detalhe, o último versículo do capítulo 55 diz, este é o fim da segunda parábola. Para quem fez os estudos anteriores, lembramos que a segunda parábola de Enoque foi na verdade referida no capítulo 45. Mas então por que está dizendo que o fim é da parábola é agora? Porque a segunda parábola diz respeito aos dias da condenação dos ímpios e a terceira vem no capítulo 56, é como se os capítulos intermediários, 46 e 55, estivessem incluídos na ideia da segunda parábola. Pois estes capítulos, 46 e 55, eles descrevem e apresentam e há como o Deus Supremo e Yeshua como o ungido, o eleito dele. Numa demonstração clara de que o livro está nos apresentando quem é esse que dá cumprimento às parábolas e julga os viventes. Você me entende? O estudo, caso você não tenha compreendido alguma coisa ou algum detalhe, você não compreendeu direito conforme eu fui falando, por ser uma gravação, você ainda tem o benefício de voltar e ouvir de novo. E no próximo estudo, capítulo 57, será demonstrado o mistério dos relâmpagos e trovões. Há um mistério nesses seres, relâmpagos e trovões, que são seres. Mas isso é depois. Até o próximo estudo.